Que honra poder estar participando desse festival. O gospel é muito massa, é muito importante. A gente vê plataformas grandes como a Multição, uma empresa grande, abrindo oportunidade para o gospel, para que a gente possa ver aqui, mostrar um pouco do nosso talento, um pouco do que nós vivenciamos em nossas igrejas, congregações e também, através dos louvores, poder espalhar o amor de Deus. Então, que você que está olhando, que vai ver esse vídeo, dizer para você que você é muito especial e que a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Quando preciso, clamo por ele. Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu. Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu. Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu. Quando preciso, clamo por ele, ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu. Quem? Danilo! Manjeurка! Manjeurка! Banheiro! Oh, vem, entra até em folgalha É poderoso, mandou um anjo pra me guardar Tem tempestade, ele não acalme Ele na mudança, alega minha alma Desceu na tua glória e deu vitória Só por minha mão Desceu na tua glória e deu vitória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus